Enivaldo da Silva Costa foi encontrado pelos policiais em um assentamento no município de Porto Franco, no Maranhão. Ele estava na casa dos pais, em uma plantação de mandioca. Ele foi levado para a cidade de Imperatriz, que fica a 100 quilômetros de distância de Porto Franco. O suspeito estava foragido desde o dia do crime. Enivaldo é apontado pela polícia como autor da morte de Alana Mata Ferreira, de 40 anos. Os filhos receberam a notícia de que Enivaldo havia sido preso por meio de um grupo da família em um aplicativo de mensagens. Eu estava dormindo no momento, a minha esposa me acordou falando que ele tinha sido preso. Aí todo mundo ficou desesperado. Assim, um desespero de alívio, um desespero de querer ir para lá. E a gente ficou muito alegre no momento que agora a justiça vai ser feita, ele vai pagar pelo que ele fez. E a gente, eu não tenho nem palavra para definir. Um alívio, só que não traz minha mãe de volta, mas foi um alívio grande saber que ele foi preso. No dia do crime, ela recebeu uma ligação do ex-companheiro, dizendo que tinha ido até a casa dela e estava quebrando todos os móveis. A diarista resolveu ir para casa e, ao chegar, foi covardemente atacada pelo ex. Alana ainda tentou correr para a casa do filho, que mora a poucas quadras do imóvel, mas foi alcançada por Enivaldo. Armado com uma faca, o ex-companheiro a atingiu com várias facadas. Imagens de câmeras de segurança registraram a tentativa de fuga de Alana e toda a agressão. Mesmo ferida, Alana conseguiu ajuda e foi levada para um hospital. Ela ainda conseguiu conversar com os filhos e revelar que o autor das facadas era o Enivaldo. A vítima passou por várias cirurgias e ficou sete dias internada no Hospital de Urgências de Goiás, mas não resistiu e morreu. Alana estava separada do autor do crime há quatro meses. A filha de Alana disse que Enivaldo era agressivo. Fica um aviso para todas as mulheres que sofrem agressão em casa, que denunciem a primeira vez, se aconteceu a primeira vez. Não deixem, não acreditem em homens, porque quando eles fazem a primeira vez, eles vão fazer uma, duas, várias e várias vezes até acontecer o pior. O Endel é irmão de Alana. Ele também não aprovava a relação dela com o Enivaldo. Sempre você vai ser minha irmã, sempre eu estarei do seu lado, para que dê o que me vier. Mas larga esse cara, esse cara não tem futuro, mas eu não sei o que esse cara fez. Ela gostava demais do cara, gostava mesmo, doente tipo. O caso de Alana Mata Ferreira se repete como muitos outros. Um relacionamento cheio de agressões, violento e abusivo. Onde o agressor, por muitas vezes, se diz arrependido e promete mudar. Só que esse arrependimento e essa mudança, de fato, nunca acontecem. A gente espera que ele venha pagar um bom tempo na cadeia, que ele venha pagar aqui em Goiânia, não lá onde ele está preso, que ele venha para cá, seja transferido para cá, para Goiânia, venha puxar um bom tempo de cadeia. A gente está muito aliviado, a gente estava com medo, a gente estava ansioso. E a gente está mais em paz ainda de saber que a justiça vai ser feita. Minha mãe acreditava que ele ia mudar e ele mudou para pior, tirou a vida dela.